Boa noite, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje à noite eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que eu tive que passar a entender antes de vir a aceitar a Cristo. A partir do meu testemunho pessoal, vocês sabem que eu fui rotulado como uma pessoa que era impossível de ser transformada. E essa geralmente é a percepção geral no mundo de hoje, né, quanto aos homossexuais. Há leis sendo promulgadas nos Estados Unidos que até proíbem que pais ajudem os seus filhos a transformar o seu comportamento. Há leis contra o discurso de ódio que proíbem que a própria Bíblia fale sobre esse assunto. Essas leis podem ter pena até de dez anos de prisão, que não cumpri-las. Então, como alguém que se sentia, eu mesmo, uma pessoa impossível de ser transformada e de ser alcançada até. Eu tive que encontrar respostas claras antes de vir a aceitar a Cristo. Essa mensagem que eu vou falar agora não foi preparada há 21 anos. Mas realmente fala de coisas que eu tinha que saber, tinha que compreender e tinha que aceitar. Eu espero que também seja uma bênção para você na sua bendita esperança em nosso Salvador Jesus Cristo. Abram suas Bíblias comigo no livro de Atos, capítulo 16. Nesse capítulo nós lemos acerca de Paulo e Silas que estavam em Filipe. por algumas semanas. Eles tinham libertado essa jovem da sua possessão demoníaca. Os mestres dessa jovem reclamaram aos magistrados da cidade. Paulo e Silas foram açoitados publicamente. E foram levados à prisão. Nós lemos nos versículos 23 e 24 sobre a punição deles. Não só foram batidos. Mas nós lemos no versículo 24 que os seus pés foram feitos no tronco. Além de terem sido açoitados, nós lemos no versículo 24, que lhes prendeu os pés no tronco. E à meia-noite, Paulo e Silas estavam louvando, cantando louvores a Deus. E o carcereiro ouviu isso. Os detalhes dessa história são muito interessantes. Vocês sabem que aqui diz o quê? Que era meia-noite que eles estavam orando e cantando e os prisioneiros o ouviam. Será que Paulo e Silas estavam orando pelos prisioneiros? De certa forma, sim. Eles estavam simplesmente vivendo a sua religião. Eu sempre fiquei curioso quanto ao porquê eles estavam orando e cantando na meia-noite, assim, em voz alta. Mas aí eu percebi que eles estavam sofrendo. Eles tinham sido açoitados. As costas deles estavam todas em carne viva. Os pés deles estavam no tronco, uma posição muito de tortura. Eu visitei essa parte sobre torturas, esses locais de tortura, certa vez. Nas paredes, tem essas argolas de ferro muito grandes em todos os lugares da parede. E eles nos dizem que nessas argolas é onde eles acorrentavam os prisioneiros contra a parede. Então, eu creio que Paulo e Silas estavam sofrendo mesmo. Eles queriam clamar com dor. Mas, em vez de se entregarem à tortura deles, eles começaram a louvar a Deus. Eles não conseguiam ficar calados. E, assim, eles vintaram por cantar e cantar em alta voz. E os prisioneiros ouviram isso. E esse detalhe é muito importante. Vamos voltar a esse detalhe em algum momento. Versículo 26. E, de repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Para mim, esse detalhe é simplesmente espetacular. Lembram-se de quando Pedro foi visitado na prisão por um anjo? Ele foi libertado de lá de maneira silenciosa. Mas, Deus trabalha de maneiras diferentes, por motivos diferentes. Aqui, temos um grande terremoto. Um tamanho terremoto. E que ocasionou que todas as portas se abrissem, que sacudiam os alicerces da prisão. Mas, dá para imaginar um terremoto tão forte, a ponto de quebrar as cadeias de todos eles, de todos os prisioneiros? Eu acredito que havia anjos envolvidos nessa história aqui. O cacereiro da prisão despertou do sono, versículo 27. E, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Naquela cultura, sabem-se, se um prisioneiro escapa às vistas de um carcereiro, não importa o motivo, aquele carcereiro iria sofrer uma humilhação pública, uma execução humilhante pública. E o carcereiro quis se poupar dessa humilhação pública, suicidando-se. Quando ele viu a condição da prisão, ele viu que os presos tinham fugido, ele decidiu suicidar-se. Mas Paulo bradou em alta voz, versículo 28. Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Para mim, essa história é impressionante. Eu entendo que Paulo e Silas foram colocados ali, presos. Mas por que todos os outros prisioneiros também permaneceram ali, assim como Paulo e Silas? Será que os anjos estavam por ali, fazendo barreira, segurando eles? Eu não acho que foi assim. Eu acredito que foi por causa da influência de Paulo e Silas. Nessa época, nesse momento de grande catástrofe, Paulo e Silas estavam calmos, tinham paz. Eu acredito que isso trouxe um efeito calmante também nos outros prisioneiros, durante aquela catástrofe. Deus usa os seus filhos, assim como isso, até hoje, para trazer um efeito calmante em um mundo restante. Deus usa os seus filhos, até mesmo nos dias de hoje, para trazer esse efeito calmante, pacífico, para o mundo. Depois, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente. E trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, versículo 29. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Não é uma pergunta intrigante? A vida dele não tinha acabado de ser poupada? Quando eu leio essa história, eu acho que o carcereiro deveria ter feito uma pergunta diferente. O que devo fazer para demonstrar minha gratidão? Você poupou minha vida? Como é que eu posso lhe retribuir? O carcereiro não tinha acabado de ser salvo? Sim, tinha acabado. Isso me faz pensar nessa pergunta. O que devo fazer para ser salvo? Isso também me diz alguma coisa sobre esse carcereiro. Ele sabia o que ele estava perguntando. Evidentemente, ele devia ter escutado Paulo e Silas pregando nessas duas semanas. Evidentemente, ele estava muito convicto. Mas ele ainda não tinha aceitado a Cristo. Mas, agora, por meio de Paulo e Silas, o carcereiro finalmente encontrou Jesus em sua vida. Ele sabia o que ele estava perguntando. Ele queria o que Paulo e Silas tinham. Ele estava preparado para entregar o coração dele a Cristo. Mas, não vamos analisar a resposta a essa pergunta nesse momento. Eu quero gastar tempo aqui com a pergunta. O que devo fazer para ser salvo? Eu cresci no que a gente chama do cinturão da Bíblia, no sul dos Estados Unidos. Essa região do sul dos Estados Unidos. Um percentual muito alto da população é cristão. E, quando eu era criança, muitas pessoas chegavam até mim e me faziam essa pergunta. Ronny, você já foi salvo? E eles diziam, eu acabei de ser salvo. Ou, eu fui salvo há alguns anos no passado. E eu pensava, mas, salvo de quê? Você sabe, há muitas coisas que podemos ser salvo de muitas coisas, não é verdade? Podemos ser salvos de um edifício em chamas. Podemos ser salvos de um afogamento, de um naufrágio. Podemos ser salvos de um acidente automobilístico. Não você acha que deveríamos falar sobre o que a pergunta significa, antes de irmos mais? Será que não vale a pena a gente analisar exatamente o que a pergunta quer dizer, antes de avançarmos? Principalmente quando a gente lê no Espírito de profecia. Principalmente quando a gente lê no Espírito de profecia, que essa é a pergunta mais importante. Perceberam isso? Esta pergunta, de acordo com o Espírito de profecia, é a mais importante de todas. O que eu devo fazer para ser salvo? Eu acredito que essa pergunta está no coração de muitas pessoas de coração verdadeiro e honesto. E Ellen White diz que essa pergunta foi respondida claramente para nós. Ela nos conselha, nós não devemos pregar nada do que a gente fique supondo ou imaginando. E ela cita em seguida essa pergunta mais importante de todas. e nos dá a resposta. Na verdade, ela só cita a Bíblia para dar a resposta. Mas eu quero me concentrar hoje na pergunta. O que eu devo fazer? Seria uma pergunta legalista? Essa pergunta foi feita três vezes no Novo Testamento. Três histórias diferentes. Eu vou compartilhar com vocês em alguns instantes. Mas eu queria dizer de início. A resposta nunca foi essa. A resposta nunca foi. Não tem nada que você tem que fazer. Tudo já foi feito na cruz. Jesus fez tudo. Essa pergunta foi feita para o próprio Cristo duas vezes. Ele respondeu dizendo às pessoas o que eles tinham que fazer. Mas antes que vocês comecem a ficar nervosos. Eu não vou pregar um sermão legalista. Mas vamos analisar a pergunta. O que eu devo fazer para ser salvo? Salvo de quê? E o que eu faço? Eu aceito algum ponto novo de doutrina? Será que eu me certifico que sou mais fiel à igreja? Eu me envolvo mais em fazer boas obras para as pessoas? O que eu devo fazer? Você sabe, eu já ouvi dizer que nos Estados Unidos tem pessoas que nunca faltam à igreja. No Easter ou no Christmas. No Natal e na Páscoa. Mas nos outros dias do ano você nunca os encontra na igreja. Então eu me pergunto, por que se incomodar tanto em ir também no Natal e na Páscoa? Simplesmente não vai. Essas pessoas sinceramente creem que se elas vão à igreja, elas irão ao céu. Mesmo sendo duas vezes por ano. Será que isso não é legalismo? Para mim, isso é legalismo. Para mim, é. Quão literal eu posso ser e ainda assim ir para o céu? Aliás, quão legalista eu posso ser e ainda assim ir para o céu? Para mim, é como se a gente tivesse tentado comprar o céu com desconto daqueles. Agora, quando Jesus veio à terra há mais de dois mil anos, O povo de Deus estava ansiando desesperadamente pelo Messias vindouro. Assim como nós estamos esperando hoje. Eles queriam a salvação. Eles queriam que o Salvador deles viesse. Eles queriam a salvação dos romanos. Dessa ocupação estrangeira. Da perda da liberdade deles. Da cobrança exacerbada de impostos. De doenças de pobreza. De possessão demoníaca. Por que eles estavam nessa situação toda? Será que era o plano de Deus para o povo dele? Ele não tinha prometido que não ia colocar nenhuma dessas doenças sobre o povo deles, e sim nos egípcios? Por que eles estavam nessa situação tão degradante? Eu li nesse livro maravilhoso, O Desejado de Todas as Nações, que quando Jesus chegou a Israel em Seu ministério, os próprios órgãos internos das pessoas estavam sendo controlados por demônios. Que situação degradante para o povo da Igreja de Deus. E eles precisavam desesperadamente de um Salvador. Mas o problema deles? Eles queriam salvação da pena e da consequência do seu pecado e da apostasia e da rebelião deles. Eu acho que é a mesma coisa hoje em dia. Olhe ao redor do mundo cristão hoje, eu estou falando de todas as denominações. As pessoas querem ser salvas da pena, da penalidade e das consequências do seu pecado e da sua desobediência. Eles querem receber o dom de Deus, que é a vida eterna. Mas quando a gente entra na questão de estilo de vida nas séries evangelísticas, Ah, isso não faz sentido. Eu sou salvo pela graça. Quem quer que seja essa graça. Eles não entendem o que é a graça. Vocês veem, há muito mais na salvação do que somente isso. Agora, Deus nos diz em Isaías, acho que no capítulo 1, verso 18. Em Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vinde e razoemos. Deus nos criou com mentes para pensar. Ele quer que nós usemos nossa lógica e razão em harmonia com a palavra de Deus. Então, eu quero que vocês pensem sobre esta pergunta. Se nós adoramos a Deus por medo da abornição. Se nós adoramos a Deus porque temos a esperança de uma recompensa. Como nós somos diferentes dos pagãos? Não há diferença. Pensem nisso. Todas as religiões pagãs que já existiram adoram seus deuses ou por medo da punição ou por esperança de uma recompensa. Ninguém quer ir para aquele lugarzinho ali ruim. Todos querem ir para o lugar bom. E, portanto, as pessoas tentam agradar os seus deuses raivosos com sacrifícios, com ofertas. Ou eles tentam subornar os deuses por meios de ofertas, por meios de obras. O cristianismo pode entrar nesse mesmo rumo. O que é que faz o cristianismo genuíno diferente do paganismo? Em meus estudos, eu cheguei a três respostas para essa pergunta. Há três fases para o plano de salvação. À medida que o Cordeiro de Deus, todo o suficiente, que traz expiação. Jesus promete nos salvar da penalidade de nossos pecados. E o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Cristo tomou sobre si este salário, o nosso salário. Então, a salvação da penalidade de nossos pecados é uma doutrina muito boa. Mas não somente ela. Há muito mais para isso. Como rei do rei e senhor dos senhores, Jesus promete nos salvar da própria presença do pecado. Quando ele vier para nos levar para o céu, jamais estaremos, nunca mais estaremos diante da presença do tentador. Então, o céu, o bom lugar, é uma boa doutrina também. Mas é isto que separa o cristianismo genuíno de todas as outras falsas religiões. Como sacerdote e sumo sacerdote ministrando no santuário celestial hoje, Jesus promete salvar o seu povo do poder, do domínio do próprio pecado. 1 João 1, 9 1 João 1, 9 Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Isso é perdão, isso é justificação. E é aí que muitos cristãos colocam o ponto final na frase. Mas a frase continua. Paulo diz E purificá-nos de toda injustiça. Esse é o processo da santificação. Jesus nos cobre com o seu manto de justiça. Sua vida perfeita é nos dada como justificação. Mas Ele também promete trabalhar em nós o querer e o efetuar de acordo com a sua boa vontade. Filipenses 2, 13 E Filipenses 1, verso 6 Diz que nós podemos estar confiantes disto. Que Ele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós temos a promessa que além de nos perdoar Ele também vai nos purificar. Então, do que é mesmo que nós temos que ser salvos? Mateus 1, 21 Mateus 1, 21 Antes mesmo de Jesus nascer O anjo Gabriel disse a José, o padrasto de Jesus Tu o chamarás Jesus Jesus significa libertador Por que chamá-lo de libertador, de Jesus? O anjo diz Porque ele salvará o seu povo dos pecados seus dos pecados deles E o que é pecado? 1 João 3, 4 Pecado é a transgressão da lei Pecado é desobediência Novamente, vamos usar um pouquinho de lógica Essas coisas eu comecei a pensar antes mesmo de aceitar a Cristo Se pecado é desobediência E Jesus prometeu me salvar da desobediência do pecado Qual é o resultado? Se não há desobediência O que é que há? Se somos salvos da desobediência Qual é o resultado? Se somos salvos da desobediência Qual é o resultado? Obediência Obediência Qualquer criança entende isso Como um cristão que nasceu de novo Eu percebi isso muito rapidamente Eu era um homossexual Eu pensava que eu era a abominação Eu pensava que eu era o pecado imperdoável Eu odiava a minha vida Eu queria estar limpo Eu queria andar de cabeça erguida Eu vivi uma vida dupla Eu fingia ser heterossexual no trabalho todos os dias E vivia uma vida degradante todas as noites Eu já estava cansado de tudo isso Eu sabia que estava perdido Mas quando eu comecei a analisar isso aqui Eu percebi que eu não tinha que obedecer para ser salvo Eu tenho um irmão que por anos pensou que essa era a lógica Ele dizia Ron, eu não posso voltar para a igreja até que eu pare de fumar E eu comecei a pensar Se ele pode se libertar de tudo isso sem Jesus Então por que ele precisa de Jesus? E eu comecei a pensar Mas se ele pode se libertar de tudo isso sem Cristo Por que ele precisa de Cristo? Precisamos ir a Cristo assim como estamos Isso não significa que essas pessoas vão estar no púlpito E pregar no sermão de sábado A igreja é como um hospital Vocês sabem Tem um aqui pertinho, né? Aqui do lado Um hospital tem todo tipo de gente lá dentro Também há médicos, há enfermeiras que estão muito bem de saúde E há pessoas doentes Há pessoas com doenças crônicas Há pessoas que vão para o pronto-socorro porque estão com alguma emergência Há pessoas em estado terminal Todos no mesmo hospital Nossa igreja deveria ser assim Nossa igreja deveria abrir as portas para os doentes espirituais Para que eles venham, ouçam e encontrem cura Jesus é o médico, é o médico celeste Nós podemos ser os seus assistentes Enfermeiras, técnicos e enfermagem É nossa tarefa auxiliar no processo de cura Quando eu comecei a raciocinar sobre esse assunto Com a oração Com a orientação do Espírito Santo Eu percebi que eu tinha que me comprometer com Cristo Antes De me voltar Para a vida gay E Ele me daria o poder A força para abandonar essa vida Ele promete que sua graça nos basta Lembram da definição grega de graça Essa influência divina que trabalha no coração A graça nos atrai a Cristo E trabalha no nosso coração Trazendo grande convicção Traz arrependimento E reflete na vida da pessoa A graça é um poder divino, onipotente e transformador Paulo diz em Romanos Sejam transformados Transformai-vos Pela renovação da vossa mente Há tantos textos na Bíblia que trazem esse assunto Então qual o papel da obediência em nossa salvação? Eu comecei a perceber que a obediência é o resultado de ser salvo É como se fosse uma oferta de gratidão Jesus diz Se você me ama pelo que eu fiz por vocês Guardem meus mandamentos E eles não são um fardo A lei é tida como a lei da liberdade Quando eu abandonei a igreja Na minha juventude Eu queria a liberdade da lei Eu estava cansado de ler Não cometerás, não farás, não farás E lembra-te Queria estar livre de tudo isso E fui para o mundo Se a lei de Deus é a lei da liberdade E você quer liberdade Da liberdade Quantos universitários temos aqui hoje à noite? Eu sei que há alguns Algumas? Pensa nisso como uma pergunta de matéria De matemática Liberdade, da liberdade é igual a? É igual a? Bondage Escravidão, aprisionamento Quando eu virei as costas para a lei da liberdade Eu me via entrando Na escravidão No aprisionamento do pecado Eu não entendi a natureza da lei de Deus É como se fosse uma cerca Que protege o seu povo Para salvá-los da consequência natural De viver de uma maneira diferente daquela da lei Vamos analisar outra história rapidamente Lucas capítulo 10 Há o que nós chamamos de um intérprete da lei Que pôs Jesus à prova Ele não era um advogado Ele tinha seu PhD em religião Ele era um teólogo Com a lei de Deus, a lei de Moisés A lei era a Bíblia E sabemos disso quando nós lemos essa história Ele vem a Cristo e faz essa pergunta Lucas capítulo 10, versos 25 e em diante Ele disse, Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus olhou para ele Sou eu parafraseando Você tem PhD em teologia? O que diz aí? O que a lei diz? E ele respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração E o teu próximo como a ti mesmo E Jesus disse isso mesmo Faz isto e viverás Jesus, a palavra de Deus, ele diz Ame E você será salvo Entenderam a resposta? O que devo fazer? Ame E seja salvo Ame E você será salvo 1 João 4,8 Diz que Deus é amor E como um Deus de amor E como um Deus de amor Ele diz É assim que eu quero que vocês ajam em reciprocidade com o meu amor Ame a Deus sobre todas as coisas E ame o teu próximo como a ti mesmo Então ame E você será salvo Agora nós vamos para Lucas capítulo 18 Aparece aqui outra pessoa que se achega a Cristo Começando no versículo 18 É a história do jovem rico E ele vem e diz Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Percebem a mesma pergunta Esse jovem rico não era um teólogo Então Jesus não fez com que ele desse a resposta Ele simplesmente disse Você conhece os mandamentos? Quantos de vocês conhecem os mandamentos? Muito bom Se vocês fossem começar a citar os 10 mandamentos A partir de qual vocês começariam a citá-los? Do primeiro? Do primeiro, é claro E por que Jesus não fez isso? Olha o que Jesus disse Ele disse Ele disse Não adulterarás Por que será que ele começou com esse mandamento? Eu sei porquê Eu me coloco nessa mesma história aqui Exatamente o que Jesus teria dito para mim Esse era o grande problema da minha vida O meu pecado maior no mundo era a quebra do 7 mandamento E eu imagino que esse era o grande pecado dele também Não externamente Se ele estivesse vivendo no nosso mundo atual Como rico Como jovem Como um político Eu garanto a vocês que ele teria acesso à internet Quem sabe o que ele estava fazendo lá No seu quarto, na sua casa Em privado Jesus sabia o que estava no coração dele E ele disse Jovem, tu queres ter a vida eterna? Precisa parar de cometer adulteria Lembra que Jesus disse Se você olhar para uma mulher com luxúria no seu coração Você já cometeu adulteria? Jesus estava revelando o que havia no coração desse jovem rico É isso que eu creio E se você analisa como Jesus cita esses outros mandamentos Todos estão fora de ordem Mas provavelmente estavam na ordem exata que aquele jovem rico precisava ouvir O próximo era não matarás Provavelmente ele odiava os samaritanos e os gentios Se ele visse alguém trazendo um grego para o templo Provavelmente ele seria o primeiro a começar a pedir apedrejamento para aquela pessoa Mas ele não tinha matado ninguém ainda Se a gente começar a raciocinar dessa maneira na história A gente vai passar a entender como esse jovem rico está sendo revelado aqui Esse jovem rico interrompeu a Cristo Ele já não queria mais ouvir E eu entendo o porquê Um pregador certa vez abriu a Bíblia para mim E abriu em 1 Coríntios 6, versos 9 a 11 Ele lista todos os tipos de pessoas que nunca chegarão aos céus Eu apareci ali quatro vezes E ele leu o versículo 11 E tais eram alguns de vocês Mas agora foram lavados Santificados Justificados No nome de Jesus Cristo e pelo Espírito de Deus E eu não queria ouvir isso Eu ainda estava no mundo Eu ri E eu disse algo muito estúpido Você acabou de inventar isso aí Foi algo muito estúpido para dizer a um pastor Ele disse Não, eu vou ler de novo para você Eu não queria que ele lesse de novo Eu já tinha entendido da primeira vez Por quatro vezes bloquearam a minha entrada nos céus Mas ele leu de novo, não importa E ele chegou ao versículo 11 Mas tais eram alguns de vocês Ele disse E aqui está falando dos homossexuais também Alguns desses coríntios A cultura grega era uma cultura muito pervertida E alguns desses cristãos a quem Paulo estava falando Tinham sido homossexuais Ele está motivando-os E está ordenando-os Está ordenando a eles Vocês costumavam ser assim Mas já não são mais Foram lavados, purificados, justificados, santificados Eu me senti muito mal naquela noite E o pastor meio que me forçou a tomar uma decisão Eu não preciso lhe dizer o que fazer, Ron Você sabe Eu não preciso lhe dizer o que fazer, Ron Você sabe bem o que fazer E ele sentou, olhou para mim e ficou esperando Eu me senti muito mal Eu não queria que ele lesse mais nenhum versículo da Bíblia Fui para casa E fui confrontado pelo meu parceiro Você vai entrar nessa coisa de Acreditar nessa coisa de Jesus, não é? Eu não queria tomar uma decisão Eu não queria confessar nada Ou me comprometer com nada Mas de alguma forma eu percebi Que eu precisava parar de mentir Para mim mesmo E finalmente eu respondi Sim E ele disse Parece que eu estou vendo que as coisas estão se quebrando aqui E ele entrou na casa e começou a quebrar tudo dentro de casa E eu ouvi as coisas quebrando dentro da casa E eu sentei-me ali Em paz Mas esse jovem rico Abandonou E ele ficou muito triste Primeiro ele disse Todas essas coisas tenho feito desde a minha juventude Mas uma coisa te falta Disse Cristo Uma coisa Uma coisa Ele disse Vende tudo o que tem e dá aos pobres E então vem E segue-me E então vem E segue-me A minha Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como atingiu Ele não ia seguir a Cristo Ele também não ia vender e dar aos pobres Isso não é impressionante? Provavelmente esse jovem Era um ancião da Igreja Adventista do sétimo dia Notável Externamente para todos os outros Parecia que ele estava guardando todos os dez mandamentos de Deus Ou por medo de punição Ou até por esperança de uma recompensa Mas ele não amava Deus sobre todas as coisas Ele tinha as coisas todas invertidas E ele foi embora muito triste Voltemos à história de Paulo e o carcereiro de Filipe O que eu devo fazer para ser salvo? Disse o carcereiro E aqui está a resposta Perceberam que todas essas respostas são diferentes? Mas será que elas se contradizem? Não Para mim elas me dão um quadro completo do plano da salvação Paulo disse para o carcereiro Crê no Senhor Jesus e serás salvo Os cristãos dizem Ah, eu consigo fazer isso A gente canta essa música o tempo inteiro, né? Basta crer É só crer? Tem uma canção assim? É só crer Não é isso que Paulo está dizendo Tiago nos dá uma advertência quanto à crença Tiago 2, versículo 14 Ele diz Dezenove Dezenove Crees tu que Deus é um só? Thou doest well Fazes bem Muito bem para você Os demônios também creem E tremem Os demônios, até os demônios creem e tremem Então o que isso me diz sobre crer? Há dois tipos de crença Há uma crença que não está sob salvação Que não trata de salvação E Deus quer se certificar que essa não é a crença que nós devemos ter Jesus diz que nem todos os que disserem Os que digam Senhor, Senhor Entrarão no reino dos céus Ele está falando para os cristãos aí Nem todos os cristãos entrarão no reino dos céus Eles me chamam de Senhor Mas eles não obedecem Se você contrata alguém para trabalhar para você Mas essas pessoas não seguem suas instruções O que que acontece? Será que você não manda eles embora? E Jesus diz Nem todo o que me chama Senhor, Senhor Entrará no reino Nem todos que dizem que creem Que creem realmente Aqui está a diferença nas palavras de Paulo Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo Eu peguei a definição dessas três palavras E as uni Senhor É usado para Jeová O grande eu sou O eterno, o que sempre existiu Jesus significa o libertador Ou salvador Ou salvador Do que? Ele foi chamado Jesus Porque ele era o salvador dos pecados e não dos romanos E Cristo ou Messias Que significa o ungido Que significa o ungido Isso é o que Paulo está dizendo para o carcereiro Se você crê no eterno No seu criador O que sempre existiu Que foi ungido para ser o seu salvador pessoal do pecado aí sim você será salvo não é lindo isso? não é simples? esse é o plano da salvação quando eu comecei a estudar isso tudo isso passou a fazer sentido para mim ainda como homossexual eu acredito que Jesus pode me salvar disso? eu também acredito que a graça dele é suficiente para mim? por anos eu escutei que gente assim nunca muda uma vez gay, sempre gay se isso é verdade, então Deus não é onipotente mas nós sabemos que ele tem todo o poder foram coisas assim que me deram bastante tanta esperança e coragem para sair desse estilo de vida gay que eu tinha e seguir para uma vida nova todos os que eu conhecia diziam você voltará eu tinha um amigo que também era gay e é adventista do sétimo dia ele era o pastor numa igreja em Sacramento na Califórnia ele tinha sido casado e tinha crianças tinha filhos e ele abandonou tudo isso e foi para a vida gay e ele foi uma dessas pessoas que me ajudou a visitar igrejas na Califórnia quando eu disse a ele que eu estava abandonando a minha vida gay e voltando-me para Deus ele disse Ron, eu vou ficar de olho em você now listen to what he said escutem bem o que ele disse if you can make it for two years se você conseguir durar se você durar dois anos assim then maybe there's hope for me too então talvez há esperança para mim também you see he was sin sick too percebem? ele também estava doente pelo pecado but he didn't have the belief mas ele não tinha a crença ele não confiava que Jesus poderia transformar a vida dele ele perdeu a esposa e os filhos dele mas ele não sabia como sair dessa escravidão eu me encontrei com ele em Toronto, no Canadá, nove anos mais tarde eu estava na Assembleia da Conferência Geral meu livro tinha acabado de ser publicado eu estava lá na Conferência Geral me deparei com ele eu disse, David, a gente precisa conversar ele disse, tudo bem e a gente foi para uma mesa no canto e conversamos e eu disse, faz muito tempo que a gente não se vê lembra das últimas palavras que a gente trocou? ele disse, eu me lembro você tinha dito, se você conseguir suportar dois anos ele disse, é, eu sei, eu sei eu disse, David, já faz nove anos eu sou mais forte do que nunca no Senhor você também pode e assim como o jovem rico ele balançou sua cabeça e saiu muito triste ele agora trabalhava no escritório dessa organização adventista gay SDA Kinship é uma organização adventista gay ele estava trabalhando para que a igreja mudasse a sua posição sobre a homossexualidade nós precisamos ajudar os homossexuais a mudarem o seu comportamento foi uma história muito triste já faz 21 anos que eu saí dessa vida um ancião veio à minha igreja certa vez eu era novato no ministério e ele vinha me ver repetidas vezes porque ele descobriu de onde eu tinha vindo e ele disse, Ron, eu nunca conheci ninguém que durou mais de dois anos na igreja assim como você e eu era pastor dele ele como ancião e repetidas vezes ele dizia para mim finalmente eu escrevi uma carta para ele e eu disse, prezado John em vez de ficar aí observando, esperando que eu cumpra as previsões de queda que você está fazendo por que você não ora por mim a fim de que eu não caia ore por mim não fique esperando que eu caia além disso já faz mais de dois anos eu já estou chegando nos três e agora 21 anos mais tarde esse homem estava louvando a Deus por minha história de vitória mas bem, nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo o eterno é ungido para ser o nosso salvador do pecado e nós podemos e devemos ser salvos do pecado do próprio pecado da penalidade do pecado da presença do pecado Ellen White declara isso de uma maneira linda na Artigo da Review and Herald 1º de Agosto de 1889 por todas as eras e em todas as nações aqueles que creem que Jesus pode e vai salvá-los pessoalmente do pecado são os eleitos e escolhidos de Deus seu tesouro peculiar que mensagem maravilhosa já viu um joalheiro com aquelas lentes que ampliam com os óculos e eles têm uma pedra preciosa na sua mão e ele olha intensamente para essa única pedra ele tem uma joalheria cheia de pedras preciosas mas agora ele está concentrado somente nessa aqui e ele percebe todo o defeito dela sabe como um diamante que está sendo polido e ele leva as suas ferramentas para cuidar dessa pedra preciosa e faz alguns cortes ele apara aqui faz um polimento e quando ele termina ele está muito feliz que tesouro peculiar para minha coleção de tesouros peculiares se vocês olharem ao redor de vocês hoje à noite não fica olhando para julgar as pessoas olha ao seu redor e você vai ver uma igreja cheia de tesouros peculiares cada um de vocês é único não existe nenhuma pedra para ser polida no universo assim como você Jesus quer você mas quer você intensamente ele sentirá sua falta durante toda a eternidade se você não aceitar o seu chamado ele quer fazer de você o seu tesouro peculiar para o seu baú de tesouros de céu eu ainda não terminei aquela citação da Ellen White aqueles que creem que ele pode e vai salvá-lo pessoalmente de seus pecados são os eleitos e escolhidos de Deus seu tesouro peculiar eles saem do mundo e eles se separam de todo pensamento impuro e de práticas não santificadas foi ao ler coisas assim que me ajudaram coisas assim que me ajudaram a me fazer decidir sair dessa vida gay eu me separei daquela vida completamente comecei a praticar a colocar todo o pensamento enclausurado com bastante cuidado a Bíblia está cheia de promessas maravilhosas e eu comecei a aplicá-las todas elas à minha vida eu não queria ser uma vergonha para Deus não queria trazer vergonha por cair não queria ficar indo e vindo da vinda gay para a igreja e da igreja para a vinda gay eu queria estar firme como uma rocha em minha fé em Cristo Jesus e eu estou aqui para contar para vocês que após 21 anos Deus não me abandonou a sua graça a sua graça me basta vocês ouviram minha história ontem à noite faz 21 anos que eu estou casado minha aposa está lá atrás ela tocou o piano hoje à noite temos filhos e netos lindos minha vida agora é uma vida rica e plena vou encerrar com dois versículos da Bíblia Apocalipse 21, 7 imaginem como eu li isso quando eu era homossexual o vencedor isso significa eu se eu posso vencer a minha homossexualidade pela graça de Deus o vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho ele quer que nós sejamos seus filhos e filhas ele nos adota na sua família real ele quer que nós nos instruamos aprendamos para que que vivamos de acordo com o seu nome com o seu sobrenome que é Deus para que ele olhe para nós com esse orgulho paterno de seus filhos João 1, verso 12 esse é o capítulo que nos diz sobre Jesus vindo para o seu próprio e o seu próprio não recebeu esse é o capítulo que fala de Cristo que veio para os seus e os seus não receberam mas a todos quantos o receberam percebem? alguns o receberam deu-lhes o poder para que finalidade? de serem feitos filhos de Deus que tipo de poder é esse? graça um poder transformador ele nos dá a capacidade de sermos transformados de acordo com o seu caráter com a sua imagem recebemos o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome que nome o Senhor Jesus Cristo o Eterno ungido para ser o nosso salvador pessoal do pecado o seu nome significa salvador do pecado e se nós cremos nisso ele promete nos dar todo o poder que precisamos para nos tornarmos seus filhos e filhas filhos e filhas isso não é impressionante? servimos um Deus maravilhoso ele não quer que nós o adoremos por medo da punição ou de uma maneira egoísta por uma esperança de uma recompensa que nós não merecemos Deus é amor ele quer que seus filhos o amem de volta amém amém